Eu quero convidar a igreja a abrir as suas bíblias no Evangelho de Mateus, primeiro livro ali do Novo Testamento. Mateus capítulo 26, verso 18, nós vamos ler. Amém? Antes da gente ler, eu queria convidar você a orar por nós nesse momento. Irmãos, às vezes na igreja já é difícil um pouco a gente conseguir manter a tensão, não é? E a gente fazer isso, prestar atenção em casa, com tantas distrações, é bem difícil. Quem tem criança, então, que não tem a salinha das crianças agora, está numa situação difícil. Quem tem duas crianças, então, duas vezes mais difícil. Quem tem três crianças, três vezes mais difícil. Então, nesse momento, vamos orar por todas as famílias e vamos orar pela minha vida. Eu creio que Deus tem uma palavra para todos nós e que nada no meio do caminho fique trazendo ruído ou impedindo aquilo que Deus quer falar conosco. Vamos orar? Estenta as suas mãos aí para mim. Ora nesse momento. Pai, quero pedir que o Senhor derrame reverência sobre as nossas crianças nesse momento. Paciência para o coração delas e que elas também consigam, de alguma forma, aprender algo sobre o culto dessa noite. Pai, em nome de Jesus, fala nesse momento. O Senhor sabe que eu sou apenas carne e sangue aqui nesse lugar. O Senhor conhece os meus pecados, as minhas falhas. E eu venho pedir nesse momento, que por amor do Teu nome e por amor do Teu povo, que o Senhor venha falar mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 26, verso 18, o lemos assim. E Ele lhes respondeu, e de a cidade ter com certo homem, e dizei, o Mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Amém. Só esse verso. Eu quero te falar de cara, que o Mestre manda dizer, que o tempo dEle está próximo, e que hoje, Ele vai celebrar a Páscoa dEle, dentro da sua casa. Amém. Você recebe essa palavra? É essa a razão de nós estarmos aqui. E eu acredito que também essa é a resposta da nossa oração. Por que essa Páscoa vai ser a mais legal de todas que a gente já teve? Porque a igreja está reunida. Os discípulos de Jesus estão juntos. Mas, queridos, a igreja está reunida e está, ao mesmo tempo, dentro da sua casa. E nós estamos, sim, celebrando a Ceia do Senhor, comemorando a Páscoa do Senhor, de um jeito nunca visto antes, pelo menos pela nossa igreja, ou a igreja da nossa geração, nesse sentido. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que está ali um pouquinho antes da história da crucificação de Jesus. Que interessante, né? Quem era esse homem, a gente não sabe. Existem aí algumas suposições. A casa dele tinha um cenáculo, que era um espaço grande, normalmente um terraço, já com uma mobília, pronto para grandes reuniões. E Jesus chega e fala, ó, vai ser lá na sua casa. Ele não pede, porque ele é o Senhor. Ele avisa. Ali tinha um servo dele, pronto para se abrir, para receber naquele momento. E eu fico pensando que privilégios. Será que esse homem, ele tinha alguma noção do tamanho disso que estava acontecendo? Porque não era simplesmente um feriado judaico. Jesus é a Páscoa. Eu quero clarear esse entendimento que a gente repete tanto. Jesus é a razão de ser da Páscoa. Talvez um historiador secular, ele venha dizer, aconteceu algum evento na história do povo judeu, criou a Páscoa. É um feriado nacional deles há milhares de anos. E aí Jesus, como nasceu judeu, ele foi celebrar a Páscoa dos judeus. E ali, na Páscoa, ele criou a ceia. Que a igreja cristã chama aí de Santa Ceia. Cada denominação cristã coloca um nome. Então, meus irmãos, mas na verdade a gente sabe que a história é um pouco maior do que essa. Que a Páscoa existe por causa de Jesus. E não Jesus por causa da Páscoa. Não é que Jesus foi simplesmente crucificado no tempo da Páscoa. A Páscoa existe nessa época do ano. Porque nessa época do ano, Jesus seria morto. A Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que o cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Tudo está nos planos de Deus. Na sua pré-ciência, dos caminhos que a humanidade poderia correr. Ele sabia que em um determinado momento isso seria necessário. Meus irmãos, antes mesmo de existir a instituição da lei. Antes mesmo de existir o acontecimento lá no Egito que deu origem à Páscoa. A Bíblia diz que Abraão teve um encontro com um sacerdote chamado Melquisedeque. Que o livro de Hebreus vai dizer que ele representa a figura de Jesus. Um sacerdote sem princípio nem fim de dias. E tanto representa Cristo, meus irmãos, que Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque. Você já deve ter ouvido, né? Crentes moderninhos dizendo que na verdade dízimo é coisa da lei. Não existia lei nessa época, não existia nem Moisés nessa época, não existia nem povo de Israel nessa época. E Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque. Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção é que antes disso, Melquisedeque vem para abençoá-lo. Entrega para ele pão e vinho. Poderia ter entregado pão e carne? Poderia ter entregado água e pão? Ele entrega, porque ele representa o próprio Cristo, muito antes de todas essas coisas acontecerem. Ele entrega pão e vinho, porque é Jesus ali representado. Quando vem aquele período que o povo de Israel está ali no Egito sendo escravizado, e o Senhor decide enviar as pragas sobre aquele povo. É ali que começa para o povo judeu a ideia de Páscoa, que o Senhor institui sobre o povo a Páscoa, da maneira como eles celebram até hoje. Nós temos ali algumas coisas parecidas até com aquilo que a gente está vivendo hoje. Primeiro que, toda vez que vem uma situação grave dessa sobre a humanidade, nós sabemos que há um juízo de Deus. E a mão de Deus estava pesando sobre o povo do Egito. O povo de Israel estava clamando ali como escravos, sendo oprimidos, sendo maltratados, nas mãos do povo egípcio. E a situação chegou num ponto terrível, porque a última geração, aquela, pouquinho antes ali de Moisés nascer, o faraó decidiu matar todos os meninos que nascessem do povo hebreu. E meus irmãos, ele chamou ali duas parteiras para ajudar, as parteiras falaram, beleza, quando nascer a gente mata. Mas ele viu que continuavam nascendo meninos e percebeu que as parteiras estavam enrolando ele. E olha o que o faraó fez, o faraó chamou o povo e o povo obedeceu. O faraó mandou que o povo fizesse isso. E aquela nação, meus irmãos, teve coragem de assassinar bebês. E pensa uma coisa que deixa Deus com raiva, deixa Deus irado. É uma pessoa matar um inocente que não pode se defender. E isso atraiu juízo sobre aquele povo. A mão do Senhor protegeu Moisés. Moisés cresceu, voltou como líder, trouxe ali a oportunidade de arrependimento. E mesmo assim eles não se arrependeram. E veio o juízo. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus era, voltem para suas casas. A última praga, ele ia passar matando os filhos dos egípcios. Como tinha acontecido na geração anterior, dos meninos dos hebreus morrerem. Todo primogênito dos egípcios iria morrer. E o que que Deus disse para o seu povo? Agora vocês vão ficar essa noite todinha. Não saiam de casa. Fiquem em isolamento, né? Essa noite. E não só isso. Ele deu uma série de recomendações. Ele disse que eles deveriam matar um cordeiro. Pegar o sangue dele e passar nas portas. Por que isso? O que que o cordeiro tinha a ver, meus irmãos? Eu sei, talvez uma pessoa que não crê em Jesus e que é judeu, vai dizer aí alguma explicação a respeito disso. Mas o que nós sabemos, meus irmãos, é que tudo isso era uma representação da Páscoa verdadeira que é Jesus. Que um dia, naquela mesma época do ano, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria morto e o sangue dele iria ser a nossa salvação. a nossa libertação. E da mesma forma que aquele sangue derramado, pegou um povo que era escravo e a partir daquele momento faz daquele povo livre, salvo. O sangue de Jesus faz não só com aquele povo dali, com todo aquele que crê. Então foi isso que basicamente aconteceu, cada um desses elementos. Jesus tomou o pão. Esse aqui fui eu que fiz, tá? Ficou bonitinho igual da irmã Mara, não? Esse aqui é o pão ásimo. O que que é isso? É o pão sem fermento. Tudo isso tem um significado, meus irmãos. Porque Jesus, ele é o pão sem fermento. Quando a gente olha pra Jesus falando a respeito de fermento, ele fala, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Aquilo que contamina. Eles tinham que comer ali as preces, é chamado pão de aflição, esse pão, no Antigo Testamento. E justamente Jesus é o nosso pão de dores. Aqui nós temos, aqui representado o suco de uva, mas lá eles usaram coivinho mesmo, né? A gente tá representando apenas aqui, irmãos, em todo lugar do mundo, onde existe uma igreja de Jesus, existem esses dois elementos, o pão e o vinho. Existe uma mensagem que, independente de onde você estiver, não importa se você chegar, por exemplo, na igreja subterrânea da China ou no interior da África, com as devidas adaptações, vocês vão encontrar um povo celebrando a ceia usando esses elementos que aqui estão. e há uma mensagem sendo passada. Em cada lugar, Jesus partiu o corpo dele em favor de nós, Jesus derramou o sangue dele. Não importa o tipo de denominação que se tenha, esses elementos estão ali. É a Páscoa sendo reproduzida, passando uma mensagem, muitas vezes, você pode nem entender o idioma do que aquelas pessoas estão dizendo, mas você vai ver as pessoas partindo o pão e tomando cálice e sabendo, essas pessoas creem em Jesus. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas desse significado, algumas coisas que todos nós cristãos precisamos trazer à memória no momento que nós fazemos isso, no momento que nós partimos o pão, no momento que nós tomamos o cálice. A primeira coisa, meus irmãos, é a unidade. Como eu estava falando para os irmãos, em qualquer lugar do mundo, a gente se identifica por causa da ceia. É muito mais do que isso. Porque aqui nós temos representado o sangue de Cristo e Ele nos faz um. Eu quero que você pare e pense nesse momento. A gente não tem noção, no decorrer do culto, quantas pessoas estão assistindo realmente. Realmente, só quando acaba que renderiza o vídeo, a gente tem uma noção. Mas todo culto a gente tem aí uma faixa de 200 para cima, né irmão Eric, de pessoas assistindo. Quero falar para você que o que nos une não é esse celular. O que nos une não é essa internet. O que nos une não é a igreja, a história da nossa denominação. O que nos une é o sangue de Jesus. É isso que foi derramado por mim, foi derramado por você. O Senhor Jesus derramou o seu sangue por ricos, por pobres, por pessoas entendidas, por pessoas não muito entendidas, as coisas por gente muito simples. Em cada igreja local a gente tem um exemplo disso. Eu ainda estranho um pouco essas igrejas de tribo, porque eu entendo que a gente pode ter estratégias para evangelizar pessoas, mas uma igreja inteira focar numa única tribo, para mim não entender o que é a igreja, no sentido de tribo urbano, meus irmãos. Não sei quantos aqui já viram isso. Porque a igreja tem que ter velha e tem que ter jovem. A igreja tem que ter espaço para todo mundo, para aqueles que são diferentes. Irmãos, tem gente aqui na nossa igreja que não sabe ler e convive com médico. Convive com gente aí com alto... Tendo o mesmo coração, sabendo que estão na mesma família. E isso é por causa do sangue de Jesus. Outra coisa que nós temos, é que Jesus disse que esse pão é a carne dele. E que a gente precisa comer da carne dele para ter parte com ele. E quando a gente bebe do vinho, da mesma forma a gente tem parte com ele, e o que isso significa? Significa, meus irmãos, que a essência dessas substâncias passa a entrar no nosso corpo. Qual é o simbolismo disso? É Cristo vivendo em nós. Quando o apóstolo Paulo, ele vem dizer, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando a gente pega esses elementos que representam a Cristo. E a gente coloca para dentro, a gente está dizendo, para dentro de mim Jesus vive. A minha vida não é mais minha. Eu vivo para Cristo. É importante nesses dias a gente lembrar disso constantemente, para não ser contaminado pelo medo que o mundo vive. Eu sei que muitos irmãos ainda vivem um medo das coisas que estão acontecendo com o povo lá fora. Mas entenda, meus irmãos, a gente não tem que ter medo de morrer. Sabe por quê? Eu morri no dia que eu aceitei Jesus. Eu já morri para essa vida. A minha vida está na mão dele. Eu sou um mordomo do que ele me deu. E como um mordomo, eu vou cuidar com zelo, com prudência, com dedicação de tudo aquilo que ele me deu. Mas a minha vida está na mão dele. Eu já morri há muito tempo. Eu estou aqui simplesmente fazendo a vontade dele. Mas aí os nossos filhos, pastor, a gente que é pai, não é, Diana? A gente pensa nisso, irmãos. Os meus filhos são de Jesus. Eu pedi para ele. E quando ele me deu, o que eu fiz? Eu vim, consagrei, trouxe aqui na igreja a Jesus. Te pertence. Eu disse a mesma frase para cada um deles. Vieram do Senhor e vão voltar para o Senhor. Então eles são do Pai. Eu ministrando em casa, no culto doméstico, há poucos dias, o Senhor nos deu uma palavra para eu ler para as crianças. Que ele conhece cada fio de cabelo que está na nossa cabeça. Que nada vai acontecer fora do controle dele. Nós, meus irmãos, pertencemos a ele. Nós somos habitação. Estou falando para você que de fato morreu para a sua vida. Vive para Jesus. Quando a gente coloca a ceia para dentro, esse significado, nós precisamos trazer. Essa essência. Esses alimentos passam a ser consumidos por nós. E ser parte de nós. Irmãos, outra coisa que a ceia fala para a gente. É que ela fala de responsabilidade. Jesus sentou a mesa com os seus discípulos. E ele distribuiu a ceia com todos eles. Inclusive para um cara chamado Judas. E quer saber de uma? Jesus confrontou a Judas naquele momento. Não sei, talvez ele estivesse ali dando uma chance dele se arrepender. E ele vira e fala, onde você está me traindo? Porventura sou eu o mestre. Porque é um momento de confronto que a ceia nos traz. Um peso de uma responsabilidade. E aí Jesus sinaliza. Pega um pedaço de pão, que é o sinal que ele avisa que seria. E molha e entrega para Judas. A Bíblia diz que Satanás naquele momento entra em Judas. Ele não se arrepende na ceia. E ainda fica endemoniado. E Jesus vira para Satanás e fala, o que tem que fazer faz logo. Faz de pressa. Irmãos, a ceia continua sendo um momento de confronto. E a ceia continua sendo um tempo de responsabilidade. Porque todo o ensino que a Bíblia nos traz a respeito da ceia do Senhor. É examine-se o homem a si mesmo. Então Jesus, ele distribui a ceia para todas as pessoas. Mas não significa que todas as pessoas devam comer. O apóstolo Paulo vai mostrar a respeito disso. Judas quando comeu a ceia, o fez para a sua própria condenação. Ele deveria ter parado tudo ali e se arrependido. Você concorda comigo? E na igreja, no momento que nós trazemos a ceia. Nós sempre trazemos essa palavra. Responsabilidade. Não é o pastor que vai dizer se você deve, se não deve. Ainda mais agora, que eu não sei nem se você está deitado, se você está sentado, se está com coberta, se está sem coberta. É cada um que vai prestar conta de si mesmo a Deus. Mas entenda. Ceia fala de responsabilidade. Irmãos, pode ser que eu mude de ideia, mas até hoje eu nunca vi nada na Bíblia ensinando sobre uma ceia totalmente aberta para quem não é crente, para quem nem batizado é. Justamente por esse conceito. Ano passado eu vi uma pregação de um pastor que eu amo muito. Cada um tem uma maneira de pensar e ele dizendo na igreja dele que tinha que dar ceia para a criança. E o argumento dele era, o Estado Islâmico bota a arma na mão das crianças e a gente tem que dar ceia. E eu fiquei olhando, gente, não vai dar um argumento bíblico? Vai falar esse tipo de coisa como se a ceia fosse uma bomba, né? Para você jogar qualquer coisa desse tipo. Irmãos, aqui nós temos um entendimento que o batismo, por exemplo, ele é algo que exige que a pessoa tenha consciência do que ela quer. Ela se arrepende, ela entende o que é o batismo e ela decide se batizar, porque é assim que tem na Bíblia. Na Bíblia não tem nenhum batismo de criança, de capa a capa. Respeito quem pensa é diferente, mas a gente que segue ali a Bíblia como única regra de fé e prática, a gente entende dessa forma. A ceia é do mesmo jeito, é preciso ter um entendimento, é preciso ter um discernimento. Mas tadinho das crianças, vão ficar ali, né? Ainda mais aqui agora. Deixa o culto acabar e distribui. É uma oportunidade para conversar. Eu antes de me batizar, eu me batizei criança. Mas antes de eu me batizar, meus pais não serviam a ceia. Eu tinha que entender aquilo primeiro, tinha que discernir o corpo primeiro. Porque ceia fala de responsabilidade. Nós que temos crianças do Senhor, nós estamos cuidando delas. É a oportunidade para a gente ministrar sobre elas a respeito dessas coisas. E eu pergunto para você, como é que você está nessa noite para cear? Como eu disse, não sei nem quem é que está assistindo, quem não está nesse momento, quem está participando desse culto e quem não está. Inteiramente uma responsabilidade sua com o Senhor. Você está em comunhão com Cristo. Você está em comunhão com a igreja de Cristo. Houve uma cultura, no meio evangélico, que foi nem nada intencional que alguém criou. Mas quando a gente lê o texto clássico ali de 1 Coríntios 11, sobre a ceia, e vão cear, e o texto fala que quem come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Aí os irmãos iam sair de fininho. Já viram isso acontecer na igreja? Opa, lembrei que eu tenho que ir no banheiro. E sai de fininho na hora da ceia, outro levanta, vai para lá. Não! Não faz igual Judas, não. Quando Jesus confrontar você, se acerta. Tem o coração como aqueles outros discípulos que falam, será que sou eu? É, 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 deixa eu aproveitar agora aqui para eu me arrepender logo. Deixa eu perguntar para Jesus, tem alguma coisa aqui comigo, Jesus, que eu preciso resolver? Então, queridos, responsabilidade. Ceia com a gente. Vem à mesa do Senhor. Participa conosco. Mas toma decisões importantes. Toma decisões importantes a respeito disso. Onde você está hoje? Hoje. E onde você deveria estar? Eu sei que talvez, muita gente até desviada da presença do Senhor, esteja sendo alcançada por essa mensagem, nessa noite. Irmãos, quando a gente acabar esse período de isolamento, eu vou batizar um monte de gente aqui. Amém? Tem um aqui que já falou comigo, né? Pastor, devia ter batizado a outra vez, vou batizar nessa. Vou botar até confete aqui para explodir na hora que ele vier batizar, que a gente está querendo há muito tempo. Eu sei que muitos vão. Quem sabe você não toma essa decisão de se reconciliar com o Senhor. Eu sei que irmãos estão vendo a distância, não é? Tem um irmão que veio aqui há muito tempo na nossa igreja, e ele falou comigo, na minha cidade não tem igreja como essa. Então, como é que eu faço? Eu queria... Tem como eu ser membro dessa igreja à distância? Agora começa a ter, não é? Alguns irmãos estão congregando conosco, mesmo sem formalidade de hall de membros. Tem um irmão, irmã Maria, lá de São Paulo, deixou lembrar o nome da cidade, Itapira. Um abraço aí para a irmã que está nos assistindo. Que a ovelha é nossa. A gente se fala sempre, estamos em oração pela vida dela, pastoreando mesmo. São da nossa igreja, da nossa família de fé à distância. Cada um de vocês, aonde está, toma a decisão nesse momento. Se acerta com Deus, não escapa desse tempo. E meus irmãos, uma última coisa que eu queria compartilhar, que a ceia fala, é a respeito do seguinte, nós iremos, enquanto nós como igreja, estivermos partindo pão e tomando cálice. Estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Palavra do Senhor a respeito da ceia. A ceia tem uma data marcada, para acabar, que é a data da vinda de Jesus. Jesus, nessa última ceia ali, com os apóstolos, celebrando a Páscoa, Ele disse assim, essa é a última vez que eu tomo o vinho com vocês. A próxima vez, eu só vou tomar o cálice de novo, quando eu estiver sentado com vocês, já com o reino de Deus tendo vinho. Aí a gente vai tomar de novo. Então, queridos, a ceia do Senhor é uma mensagem que a gente passa, até que Ele venha. E o que isso representa? A ceia do Senhor fala da volta de Jesus. A ceia do Senhor lembra a igreja, que a gente está fazendo isso, até Ele voltar. Existe uma terra. A gente não vai ficar aqui, vendo essas coisas terríveis, que têm acontecido no mundo, para sempre. Deus está dando um tempo, para que o povo se arrependa, mas nós não somos o povo daqui. Como o apóstolo Paulo disse, nós somos peregrinos. Existem alguns teólogos, fugindo dessa verdade bíblica, dizendo que, ah, a gente não pode ter uma mentalidade escapista, que não sei o quê, e volta para a Bíblia, pelo amor de Deus. Nós não somos daqui, não é escapismo. Nós temos uma pátria celestial, é isso que o Novo Testamento fala, a respeito de mim e de você, que vivemos para Cristo. Então, quando a gente estiver tomando a ceia, lembra? Isso aqui é até que Ele venha. Quando será? Será que já é a última ceia? Será que a próxima já vai ser nas bodas do Cordeiro? Amém! Você já parou para pensar nisso? A gente não sabe e nem pode saber o dia correto da vinda de Jesus. A gente pode ler as estações e os tempos, ler os sinais e saber que está próximo, mas desde que o Novo Testamento estava sendo escrito, já estava dizendo, o tempo está próximo. Você sabe por quê? Porque a gente tem que viver como se o dia fosse hoje. A gente vive nessa terra como se Jesus fosse voltar a qualquer momento, desejando a vinda dEle, celebrando a vinda dEle, celebrando os sinais, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, viveram como se a gente fosse ficar aqui muito tempo, porque a gente não sabe. Então, vem aquelas palavras na Bíblia, quem não trabalha não coma, não é porque Jesus vai vir que eu vou abandonar as coisas que eu tenho que fazer. Não! A gente vive como se a gente fosse morrer bem velhinho trabalhando nessa terra. A gente planta para colher, mas ao mesmo tempo, a gente vive naquela ardente expectativa de que a qualquer momento, o Filho do Homem virá sobre as nuvens com poder e glória, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. É isso que nós aguardamos, é isso que nós ansiamos. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a vir aqui nesse momento. E nós vamos cantar mais uma canção. E eu quero convidar você para se preparar para sempre. Talvez marido e mulher tenham que nesse momento um pedir perdão um para o outro. Esses são dias que Deus está nos colocando numa panela de pressão, muitas vezes. Tem famílias que estão em um nível maior de maturidade, estão só curtindo em termos de relacionamento. Mas tem famílias que têm passado dificuldade. Presta atenção. Esse não é o momento de discutir relação. Esse é o momento de perdoar de graça. sem querer se importar quem está certo e quem está errado. Simplesmente, te perdoa. Vem cá, me dá um abraço. Deixa pai, filho se abraçar. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que a família, você que está em família, que tem esse privilégio, se abraça. Tem gente que está sozinha agora e quando recebe uma visita, não pode nem dar um abraço por causa de todas as medidas de segurança. E você, que pode abraçar, aproveita nesse momento, fica juntinho e medita. Começa a agradecer nesse momento pelo sangue, pela carne partida por nós, pelo amor do Senhor derramado por nós. Medita nesse momento, se acerta e ao final dessa canção, nós vamos ser ágimos. e ao final dessa canção, Eu creio em Deus, Criador do Universo, Eu creio em Deus, de infinito poder, Que mesmo tão grande, se porta comigo, Me tome em seus braços e cuida de mim, Eu tenho um Deus de imensa bondade, e pra lhe salvar do que eu merecia. Nasceu como homem, mostrou o meu caminho, Tirou o meu pecado, Eu sou esse Deus, Eu pertenço a Ele, Por isso eu declaro, Que eu amo esse Deus, Eu sou esse Deus, Eu pertenço a Ele, Por isso eu declaro, Eu pertenço a Ele, Eu pertenço a Ele, Eu pertenço a Ele, E se importa, Eu pertenço a Ele, Corrido, E tome em seus braços, E cuida de mim, Eu pertenço a Ele, Eu pertenço a Ele, Me mostrou o meu caminho Tirou o meu pecado No meu lugar Eu sou desse Deus Eu pertenço a Ele Por isso eu declaro Que eu amo esse Deus Eu sou desse Deus Eu pertenço a Ele Por isso eu declaro Que eu amo esse Deus João, assume o violão E vamos à ceia Vamos à mesa do Senhor Que seja um tempo de grande fortalecimento Na sua vida Eu quero ler com os irmãos Primeiros Coríntios Capítulo 11 Diz assim a palavra do Senhor Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isso em memória Eu quero convidar vocês Inclusive vocês O pão de vocês está ali É ele que vai auxiliar Vamos partir o pão Paulo chama Do pão da benção Que ele é abençoado E o Senhor Jesus O abençoou E nós vamos abençoar Esse pão Nesse momento Pega o seu pão Aí E abençoa Fala assim Senhor Esse pão Que está aqui na minha mão É o pão da ceia Nós consagramos ele Para isso Meu Pai Nesse momento Não tem Nada de especial Ele não se transforma Em algo Mas ele representa Para nós A tua ceia A tua Páscoa A tua carne Que é partida Por nós Obrigado Senhor Por esse pão Amém E amém Vamos comer juntos Continuando a leitura do texto Por semelhante modo Depois de haver seado Tomou também o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue Fazer isso Todas as vezes Que o beber É em memória de mim Porque todas as vezes Que comerdes este pão E beber Diz o cálice Anunciais a morte Do Senhor Até que ele venha Vamos juntos Tomar A ceia do Senhor Aleluia Eu te louvo Senhor Porque o Senhor Nos fez Um só povo Eu te louvo Pai Porque Muitas e muitas pessoas Estão ceando agora Dentro das suas próprias casas Meu Pai Eu sei que pessoas Estavam aí sem sear Há muito tempo E nesse momento Se encontram em comunhão Com uma igreja Se encontram em comunhão Com o Senhor Meu Pai Como isso é importante Para nós Povo do Senhor Obedecer as tuas ordenanças Meu Pai Obrigado por esse tempo Tão privilegiado Obrigado meu Pai Pelo sangue derramado Por nós Que nos libertou Que nos salvou E que nos fez Um só Louvado seja O teu nome Meu Pai Aleluia Eu sou Desse Deus Eu pertenço A Ele Por isso Eu declaro Que eu amo Esse Deus Eu sou Desse Deus Eu pertenço A Ele Por isso Eu declaro Que eu amo Esse Deus Amém Estamos chegando Ao final Desse culto De Páscoa E eu quero Apenas dar uns avisos Para os irmãos Que nós vamos continuar aqui Até a gente poder Fazer O nosso encontro presencial Aliás Quando a gente se juntar Para o encontro presencial Vamos continuar transmitindo Os nossos cultos online Então Amanhã à noite Tem o áudio da noite da força Rodando aí nos grupos Do WhatsApp Terça-feira Tem o culto das crianças Sendo transmitido aqui também Pelo Youtube E na quarta-feira Mais um culto super especial De pregação da palavra E adoração E eu quero convidar Todos vocês A se juntarem conosco Vocês não estão assistindo A programação Vocês estão sendo igreja Estão sendo parte Uns dos outros Estão congregando Mesmo à distância Amém? Vamos orar Encerrando o culto Dessa noite Eu queria Antes de Encerrar o culto Orar por algo Específico Da sua casa Por algo Específico Da sua família Tem alguém doente Aí dentro Da sua casa Tem alguma situação Que você entende Que pode vencê-la Hoje pela oração Você crer nisso Eu queria que você Escolhesse pelo menos Uma coisa E mesmo sem saber Que coisa é essa Eu vou concordar Em oração Com você E vou liberar Uma palavra De fé Sobre a sua vida E que você Concorde Com o coração Nessa oração Amém? Pai, o Senhor É o dono De cada um de nós Nós que confessamos O teu nome Que invocamos O teu nome Meu Pai Nós que te chamamos De Pai Nós sabemos Que temos alguém A quem recorrer Entendemos Que muitas vezes Nós passamos Por situações Que o Senhor Mesmo não quer Que a gente passe Que são desnecessárias Algumas envolvem A nossa maturidade O nosso aprendizado Mas meu Pai Eu sei que algumas Falta simplesmente A gente concordar Em oração E liderar A palavra de fé E nesse momento Eu quero ministrar Cura Sobre cada casa Que nessa hora Clama por cura Sobre cada família Que apresenta Um problema sério Diante do Senhor Eu quero concordar Com essas famílias Em oração E como pastor Sobre essa igreja Eu quero liberar Uma palavra de fé Sobre eles Que o Senhor Responda Cada um deles Nessa noite Ainda que a resposta Seja não Meu Pai Mas que o Senhor Fale com eles Que eles tenham Essa convicção Que o Senhor Passe com a tua cura Sobre cada uma Dessas casas Que o Senhor Passe com toda Tua provisão Com toda manifestação Do teu poder Sobre cada uma Dessas casas Que concorda Comigo agora Em oração E agora Pai Que a graça E a paz Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor De Deus E a consolação E a comunhão Do seu Espírito Santo Estejam sobre Cada um de vocês Meus irmãos E sobre todo O povo de Deus Espalhado pela terra Amém E amém Deus abençoe Cada um de vocês Uma excelente semana Na presença do Senhor Amém